Oi gente, hoje eu vou dar uma dica, ou melhor, uma super dica, para você não sujar a sua penteadeira. Dica do montador de imóveis Jacob Vidal, o meu pai. Olha que ideia genial! Você pode cortar um vidro do tamanho do tampo da sua penteadeira. Com isso, as sobras de maquiagem não irão sujar a sua madeira. Você sabe né? Sobra de maquiagem é um problema sério. Essa é a penteadeira Las Vegas da Politorno Móveis. E é claro né, quem montou foi meu pai. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima! Mais informações, visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 E até a próxima!